Tico 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 E vem novinha se concentra vai por cima e representa pode chamar suas amigas e disputa quem mais senta o baile ta observando a tua bunda balançando Eu não vou ficar parado e preparar que eu tô chegando E preparar que eu tô chegando Oi moça, ei moça Joga essa raba pra cima do pai que eu já chego sarrando com força Oi moça, ei moça Tá rebolando gostoso demais, eita novinha tu tá muito louca Oi moça, ei moça Joga essa raba pra cima do pai que eu já chego sarrando com força Oi moça, ei moça Tá rebolando gostoso demais, eita novinha tu tá muito louca E vem novinha se concentra, vai por cima e representa Pode chamar suas amigas e disputar quem mais senta O baile tá observando, a tua bunda balançando Eu não vou ficar parado e preparar que eu tô chegando E preparar que eu tô chegando Oi moça, ei moça Joga essa raba pra cima do pai que eu já chego sarrando com força Oi moça, ei moça Tá rebolando gostoso demais, eita novinha tu tá muito louca Oi moça, ei moça Joga essa raba pra cima do pai que eu já chego sarrando com força Oi moça, ei moça Tá rebolando gostoso demais, eita novinha tu tá muito louca Aê Barulho na sua vida DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Ilustras Tu 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 tuANK U OK Moça é um fenômeno T regulations aligned onto